Vamos falar de esporte, como diz Erli Fernandes? Bora! Ele já está entrando no campo do Povo na TV. Boa tarde, Cris. A gente está acompanhando as reposições que os clubes aqui da Paraíba seguem fazendo nesse período de pré-temporada. E a gente vai começar falando do Botafogo, que, olha, anunciou uma surpresa. O atacante Nicolas de 21 anos para a temporada 2022. A gente tem, inclusive, a foto, né, que o Botafogo sempre faz uma arte para anunciar o jogador. Aqui. Está aqui o Nicolas. Foi uma surpresa porque é um jogador inexperiente de 21 anos que vem também da segunda divisão do futebol gaúcho. Ou seja, um atacante que chega muito mais, na minha visão, para compor o elenco do que para vestir a camisa de titular do Alvinico. Mas vem como uma aposta, né? Mas vem como uma aposta e está aí o Botafogo anunciando o Nicolas, portanto, jogador contratado, anunciado. Quem está se remontando depois de um 2021 para esquecer é o 13. O Galo da Borborema realizou um evento no último sábado, lá no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. Presença do torcedor. Tinha gente de máscara, tinha gente sem máscara. Mas o 13 anunciou o novo elenco para a temporada 2022. O 13 que só vai jogar o campeonato paraibano depois desse 2021 para esquecer. E a gente tem, na sequência, alguns nomes que foram anunciados pelo 13. Alguns jogadores anunciados aí, portanto, que terão o comando do Flávio Barros. Está aí na tela para você acompanhar? Diretor, espelho aqui para a gente. Dois goleiros. Você está vendo o André Zon e o Luciano. O Patrick Ramon Zagueiro. Pode passar a tela. E aí a gente está seguindo, mostrando para vocês alguns dos nomes que o 13 anunciou. Lucas Gomes, Olívio Costa, que é o principal jogador que o 13 tem anunciado. O Olívio, que é um volante, é ídolo lá no futebol de Alagoas, sobretudo pelo CRB. E está aí a gente vendo alguns nomes. Caras novas, caras já que vestiram, inclusive, também camisas de clubes aqui da Paraíba. E o 13 se remontando, sob o comando agora do Flávio Barros, que já comandou a equipe em 2008. Está voltando para a segunda passagem. Detalhe, está há dois anos sem trabalhar. É, mas olha, gente, 2021 já foi para esquecer. Vamos ficar na expectativa. Já antecipando a Copa do Nordeste, ontem aconteceu a grande final da Copa do Nordeste Sub-20, lá no Barradão, em Salvador. E o Vitória, pela sexta vez, conquistou o Nordeste Sub-20. Vamos ver o gol e a comemoração da galera. Maciel Juliana Lisboa, Fernando Fernandes. Vem aí o Vitória, passe longo para o Wilker. Ganhou! Penetrou, bateu, cruzado para a área. Vai levantar a taça de campeão em 2021 para apagar o ano triste do Vitória. Um, dois, três. É campeão! É campeão! O brinquedo assassino vive! O brinquedo assassino em Pituaçu é campeão! Está aí o apelido do Vitória, né, dos jogadores do Vitória, conhecidos agora nessa Copa do Nordeste Sub-20. Vitória que venceu o Fluminense do Piauí, 1x0, gol do Alisson. E é bom a gente prestar atenção, Anny, porque esses jogadores, esses jovens talentos, podem vestir a camisa de algum clube do Nordeste na temporada de 2022. 2021 foi muito ruim para o Vitória da Bahia, foi rebaixado a terceira divisão. Vai jogar, inclusive, no grupo, provavelmente, do Botafogo e do Campinense, mas o Vitória, portanto, se remontando com a sua base. Falando de Libertadores, anunciamos aqui para vocês o sorteio das fases 1 e 2, que são as fases preliminares da Taça Libertadores. E temos aqui duas equipes brasileiras. Aqui em cima o Fluminense, que vai pegar um adversário colombiano. A gente está aguardando essa definição entre Deportivo e Milionários. E temos também o América Mineiro, nessa segunda fase da Libertadores. Vai jogar contra o Guarani do Paraguai. E aí, na sequência, quando voltarmos nessa definição, teremos o sorteio, aí sim, da fase de grupos da Taça Libertadores, onde entram sete equipes brasileiras. Temos duas aí, que a gente vai torcer para a Fluminense e América Mineiro. Entram sete na sequência da Taça Libertadores. E aí, se Deus quiser, teremos nove brasileiros com a presença do Fortaleza, representando a força do futebol do Nordeste. Estamos juntos, Anny Gomes. Estamos juntos, viu? Estou ansiosa, viu? Estamos juntos. Olha, 2022 vai ser fantástico. Já estou ansiosa. Até mais, Gomes. Arrasou. Cheiro para tu. Até amanhã. Cristiano, o Sacramento sai agora de campo no esporte. E eu vou só para o intervalo rapidinho, tá bom? Minha cumpade, meu cumpade. Eu vou escutar os áudios.